A casa de um idoso foi pintada por jovens estudantes de psicologia da UTAS em Vila Real. A iniciativa de autarquia local pretende recuperar alguns espaços do concelho com a ajuda da sociedade civil. Quatro estudantes de psicologia da Universidade de Trausos Montes e Alto Douro ajudaram a limpar e a pintar a casa de um idoso que vive sozinho num bairro social em Vila Real. Nós vim usar uma mãozinha à câmara para pintar a casa dele, para lhe pôr a casa um bocadinho mais bonita. Não custa nada ajudar? Claro, acho que não, acho que gostou de ajudar o exemplo. Nossa geração, principalmente, acho que devia estar mais próxima, assim, desta população mais idosa. Nós pontificamos-nos logo porque, como ela disse, acho que um bocadinho cada um hoje não gostará de estar a ajudar quem mais precisa. E nós, como sendo universitários, sobretudo do curso de psicologia, acho que é um bom exemplo que estamos a dar para a sociedade. Recuperar a habitação de alguém que precisa pintando o interior foi um mote para mais uma ação de voluntariado promovida pela autarquia. Alberto Gonçalves, referenciado pela ação social, mostrou-se agradado com os trabalhos. Está a gostar das obras? Estou. A casa já precisava? E já? E de uma pintura também? Pois. Uma empresa cedeu as tintas e o material, a oficina domiciliária da autarquia fez grande parte da obra. Os jovens aproveitaram também para conversar com o idoso e acreditam que ainda se pode fazer mais nas universidades. Acho que poderíamos utilizar os caloeiros e a praixa em si para ajudar, assim, as pessoas que mais necessitam. Porque, no fundo, nós estamos nesta cidade emprestados e acho que não nos custa nada estar a ajudar a população que nos acorde tão bem. Esta é mais uma iniciativa no âmbito da celebração do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da solidariedade entre gerações. A ideia é continuar com as atividades. A sociedade civil cada vez mais tem que estar ligada às instituições públicas e, neste caso, à Câmara Municipal, para poder também partilhar todas as responsabilidades. Já em novembro, a autarquia de Vila Real vai promover um maguto entre gerações.